Rua, vem pra 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 rua Vem mamu pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem mamu com a gente, vem torcer, bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquimancada do Brasil Aguardem, em breve, matéria completa sobre o terceiro ato de manifestação na cidade de Cotia Música